Você tá brincando, João, também? Tá brincando com as meninas? Vamos lá, brincar! Como vai ser, Vitória? Eu tô brincando. Vermelho pra mim, amarelo pra mim e azul pro Joe. O ministro da defesa ucraniano foi convidado e insistiu que ainda há discussão sobre a OTAN e o eficácia do espaço aéreo da Ucrânia. Tá brincando, João? Você também briga, menina?